Está na hora de falar do Cruzeiro. Com reforços, o time Celeste fecha hoje preparação para encarar o Londrina. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. E essa luta do Cruzeiro. Bom dia, Samuel Venâncio. Bom dia. Para você ligado no tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro já em Londrina com quase toda a delegação. À tarde tem treino no CT do Londrina, fechando a preparação para a decisão de amanhã. O jogo contra o Londrina no Estádio do Café. E com contornos dramáticos depois da última rodada. O Cruzeiro bem perto da zona de rebaixamento. Parte da delegação viaja. Hoje é que o Cruzeiro teve, num primeiro momento, três jogadores com testes positivos para a Covid-19. O zagueiro Eduardo Brocchi e os atacantes Bruno José e Rafael Sobis. Só que eles repetiram os testes por duas vezes. E na contraprova com o teste PCR, os resultados foram negativos. Com isso, o Cruzeiro consultou a CBF, que autorizou que os três atletas pudessem atuar amanhã diante do Londrina. Os três seguem hoje para Londrina e à tarde vão treinar com todo o elenco no CT do adversário. É quando o técnico Vanderlei Luxemburgo vai definir a equipe. Ele teria problema na zaga, já que não pode contar com o Léo Santos. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tem Ramon, tem Rodolfo e teria Joseph também à disposição. Mas agora, com o Eduardo Brocchi, ele pode voltar a ter a dupla Ramon e Eduardo Brocchi. A outra opção, Rodolfo, ao lado de Eduardo Brocchi. Quem está conosco aqui no Tiro de Meta é o atacante Wellington Nen. Primeiro, falando sobre o desempenho dele na última partida. Voltou a atuar como titular depois de um bom tempo e suportou quase que os 90 minutos. Fala, Wellington. Fiquei feliz com a minha volta de jogar quase 90 minutos, de iniciar um jogo. Um jogo importante e não ter sentido nada, ter sentido bem. E fiquei muito feliz com a minha atuação, mas eu trabalhar para melhorar para o próximo jogo. O Wellington Nen também falou sobre as atuações do Cruzeiro nos últimos jogos e a dificuldade que o time vem tendo neste momento na tabela da Série B. Acho que todos os jogos a gente está sempre saindo atrás, né? Tem que correr atrás do resultado. Acho que quando correr atrás do resultado e quando o time fica mais fechado, é sempre difícil. Acho que a gente tem que parar com isso, de correr atrás, de fazer um jogo seguro, de tentar sair na frente para poder depois a gente controlar o jogo. Porque quando a gente sai atrás, os caras fazem cera, demora a sair a bola com o goleiro, cai toda hora, e fica um jogo difícil. A gente correr atrás é sempre mais difícil. Mas mesmo assim, a gente fez um bom jogo com o Remo atrás, tivemos uma chance de virar o jogo e não conseguimos. Acho que a gente tem que consertar esse erro para o próximo jogo. E para fechar, o Wellington Nen projetou o duelo desta sexta contra o Londrina para o Cruzeiro se recuperar. Depois de dois resultados negativos em casa, fez um ponto apenas em seis possíveis contra Remo e contra Vila Nova de Goiás. Os dois jogos foram muito ruins para a gente, uma derrota e um empate dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Cantou, apoiou a gente desde o começo ao fim, quando acabou a luz, apoiou. E agradeço a eles por esse apoio, que eles continuam apoiando a gente. E agora a gente busca o resultado contra o Londrina, fazer um bom jogo, um jogo seguro, para a gente poder sair com a vitória. E a gente tem que entrar no ritmo forte, entrar ligado desde o começo ao fim, não ter erro nenhum, nem na frente, nem atrás. Um jogo seguro, para a gente poder sair com o resultado, que é um jogo de seis pontos. Muito bem, está aí o Wellington Nen conosco, aqui no tiro de meta da Itatiaia. Vamos ver então qual time o técnico Vanderlilo Gemburgo vai colocar a campo. Ele que tem a volta do atacante Vitor Leque, que cumpriu suspensão na última rodada. Para fechar, o Cruzeiro informou ontem uma importante vitória no Tribunal Regional do Trabalho. É que o Cruzeiro fez o pedido da centralização das execuções das ações na Justiça do Trabalho, para que todos fiquem em uma vara do trabalho apenas. E o Tribunal Regional do Trabalho, ele deferiu o pedido no sentido de que o Cruzeiro tem que apresentar um plano de pagamento aos credores. E além disso, a partir de agora, estão suspensos todos os bloqueios destas execuções na Justiça do Trabalho. O clube comemora, na semana passada, já havia conseguido também a suspensão dos bloqueios na vara cível, na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E só para completar um pouco mais o Nítos Pelo Cruzeiro, peço o apoio de todos vocês aí que chegaram até aqui para estar deixando aquele apoio aí ao canal Nítos Pelo Cruzeiro, se ainda não for inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E para aqueles que já são inscritos, eu peço o apoio para estar deixando o like no vídeo aí, que é muito importante aqui para nós, do canal Nítos Pelo Cruzeiro. Peço também para você estar ativando o sininho de notificações, toda vez que um vídeo for postado aqui no canal, vocês estarão sendo notificados de mais um vídeo aí com as notícias do nosso Cruzeiro.